Olá pessoal, aqui quem fala, como sempre, é Edem Machado. Bom, nesse vídeo eu vou ensinar a vocês como formatar aquele pendrive, né, que tá cheio de vírus e que quando você vai lá, né, nesse lugar aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Você vai simplesmente aqui, né, querendo que ele formate. E acaba que você aperta em iniciar aí e tal, e dá um erro e ele não formata. Então, eu vou ensinar a vocês, peraí, vou ensinar a vocês como formatar esse seu pendrive, né, com vírus. Vamos nessa. Primeiramente vocês vão aqui, peraí, deixa eu consertar esse microfone aqui. Primeiramente vocês vão vir aqui, né, no menu iniciar e colocar aí, procurar E, executar, vai no executar, certo? Então tá, aí você vai lá no computador e vê qual é a letra referente ao seu pendrive. No meu caso aqui, você pode ver que tá aqui, ó, é D2, né, abre parênteses e tem um M, certinho? Então vocês vão simplesmente colocar aqui, ó, for, mate, espaço, vamos lá colocar um M maiúsculo e dois pontinhos. Aí vocês vão fazer o quê? Dá um OK, vai abrir, né, essa, esse diálogo aqui, essa janela diálogo, ó lá, insira um disco novo e tal, papapá, pressione Enter quando estiver pronto. Isso é caso o seu pendrive não esteja na máquina, né, na porta USB. Mas como já tá, né, peço a vocês que já tenham colocado aí o seu pendrive, etc. E vamos dar um Enter. Dê um Enter, ele vai começar a formatar. Tá lá, ó, 1%, né, concluído. Eu vou dar uma pausa e vamos nessa. Vou dar uma pausa aqui. Bom, pessoal, tá aqui, né, em 32%, 33%, né, e vamos esperar aqui até dar 100%, né, 100% concluído. Bom, pessoal, aí quando chegar a 100%, né, aparecer essa mensagem pra você, você simplesmente aperta Enter, né, assim. Apertando Enter, né, e prontinho, seu pendrive, né, vai estar totalmente formatado, se tiver com o nome, né, com o nome, vai apagar o nome também, e tal, vai zerar mesmo. Você simplesmente vai ver, né, que o seu pendrive tá formatadozinho aí e tal. E é isso aí, gente. Até mais. Espero ter ajudado alguém de alguma forma. Tchau. Tchau.